Olá, gente bonita! Tudo belê com vocês? Todo mundo preparado para a aula de hoje? Então, vamos lá! Eu espero que todo mundo esteja com tudo aí na mesa para começar a nossa aula. Tudo pronto, tudo! Nosso caderno de estudos, apostila de matemática e ciências, lápis apontadinho ou lapiseira, caneta verde, algumas canetas coloridas, borracha, apontador, marca-texto, a caneta verde e hoje vamos precisar de cola, não precisa ser cola bastão, pode ser cola líquida também, tanto faz. tesoura, régua, que não precisa ser de 30 centímetros, pode ser menor e olha o que eu vou pedir! Loucura, loucura, loucura! O celular, mas é o celular desligado, porque como nós vamos falar mais um pouquinho de simetria, nós precisamos usar a tela dele desligada como se fosse um espelho. Tudo bem? Tudo organizado aí? Então, vamos começar nossa aula de hoje fazendo a autocorreção da lição de casa número 5. Olha lá, exercício 1, página 195. Marque nos relógios os ponteiros para representar as horas solicitadas. Então, aqui ó, 6 horas e 45 minutos. Não esqueçam que, se já passou, por exemplo, 45 minutos, nesse caso, 6 horas e 45 minutos, o ponteiro pequeno não pode ficar apontando para o 6, ele tem que ficar entre o 6 e o 7. Afinal, só faltam 15 minutos para ser 7 horas ou 19 horas. E o nosso combinadinho? Ponteiro dos minutos em cima do número. Ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, apontando para o número. Se não, na hora que vocês desenham, os ponteiros ficam mais ou menos do mesmo tamanho, fica meio confuso. Vamos lá? 6 horas e 45, como vai ficar? Coloca a sede verde. Olha lá, 6 horas e 45 minutos. Passou 30 minutos da hora apresentada no relógio anterior. É só eu fazer uma continha, gente. 6 H 45 min mais 30 min. Vou chegar em 7 horas e 15 minutos. Ponteiro pequeno apontando para o 7, ponteiro grande em cima do 3. Põe certinho de verde, certinho de verde. Passou-se 50 minutos da hora representada no relógio anterior. Então, faz a continha, quinto ano. 7 H 15 min mais 50 min, que é de minutos. Vocês vão encontrar 8 horas e 5 minutos. O meu ponteiro aqui, dos minutos, não ficou do jeito que eu queria. Ele tinha que ficar em cima do número 1 para não ter confusão. Coloca o acertinho de verde. Agora, passou 1 hora e 15 minutos. Esse dá para fazer cálculo mental. 8 horas mais 1 hora, 9 horas. 15 minutos mais 5 minutos. 20 minutos, 9 horas. E 20 minutos. O ponteiro pequeno está entre o 9 e o 10. Meu ponteiro de minutos aqui poderia ser maior. Como este daqui e como este daqui. Certinho de verde. Agora, olha lá. Passou-se, né? Passaram, né? 40 minutos da hora representada no relógio anterior. Então, 9 e 20 mais 40 minutos. Passinho também, dá cálculo mental. Olha lá. 10 horas. Esse ponteiro eu fiz chuchuzinho. Ponteiro grande em cima do 12. E o ponteiro pequeno apontando para o 10. Certinho de verde. Aqui também dá cálculo mental. Passaram-se 40 minutos da hora representada no relógio anterior. 10 horas e 40 minutos. Ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, em cima do 8. E o ponteiro pequeno, entre o 10 e o 11, afinal de contas, só faltam 20 minutos para ser 11 horas. Certinho de verde. Beleza, gente bonita. Página 196. Exercício 2. A mãe de Beto saiu de casa às 16 horas e 40 minutos. Ela chegou ao supermercado em 15 minutos. Ou seja, ela demorou 15 minutos da casa dela até o supermercado. Dentro do supermercado, ela ficou 30 minutos. Fez compra durante 30 minutos. E voltou para casa em 5 minutos. Não tinha trânsito, ela voltou rapidinho. A que horas a mãe de Beto chegou em casa? Primeiro, quinto ano. Eu preciso somar aqui, ó. Os 15 minutos que ela gastou para sair de casa e chegar no supermercado. Os 30 minutos que ela ficou no supermercado. E os 5 minutos que ela gastou para voltar para casa. Vamos lá? 15 min mais 30 min mais 5 min. Olha lá. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Então, ela gastou 50 minutos para fazer tudo isso. Se ela saiu de casa às 16 horas e 40 minutos, eu vou fazer 16 horas e 40 mais 50. Vamos somar? Aqui, 0 mais 0, dá 0. 4 mais 5, 9. E aqui, 16 mais 0, 16. Só que ninguém fala 16 horas e 90 minutos, né, quinto ano? A partir de 60 minutos, eu troco por 1 hora. Olha como vai ficar. Então, aqui nos 90 minutos, eu tenho 60 minutos e eu tenho 30 minutos. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 60 minutos e esses 30 minutos em 1 hora e 30 minutos, tá? Eu não falo 90 minutos. Posso falar 90 minutos, por exemplo, o tempo que dura normalmente uma partida de futebol oficial. 90 minutos. Mas eu não falo que eu vou chegar em algum lugar. Ah, eu vou chegar lá às 16 horas e 90 minutos. Eu não falo isso. Eu falo, por exemplo, até 16 horas e 59. Se eu falar, por exemplo, que eu vou chegar às 16 e 60, na verdade, eu vou chegar às 17 horas. Porque esses 60 eu vou transformar em horas. E foi o que eu fiz aqui, ó. Com esses 90 minutos. Eu peguei 60, transformei em 1 hora. E o 30 fica 30 mesmo. 16 mais 1 dá 17. E 30. Olha lá como vai ficar. Então, aqui vai ficar 16 horas mais 1 hora e 30. Deu 17 horas e 30 minutos. A que horas a mãe de Beto chegou em casa? A mãe de Beto chegou em casa às 17 horas e 30 minutos. Coloca a sede verde e certinho. Número 3. Beto saiu de casa às 8 horas e 50 minutos e chegou à casa de Pedro às 9 horas e 25 minutos. Quanto tempo ele gastou no trajeto? Baba, né? O tempo que ele chegou, né? Porque é maior, já que eu vou fazer subtração. 9 horas e 25 minutos menos 8 horas e 50 minutos. Vamos subtrair? 5. Não tiro nada. Fica 5. Mas, 2 eu não posso tirar 5. Então, já faço um empréstimo aqui. Era 9 horas aqui. Agora vai ficar 8 horas. E eu mando 1 hora pra cá. Só que se eu estou mandando pra casa dos minutos, eu não posso mandar 1 hora. Eu tenho que transformar esta 1 hora em... Isso, 60 minutos. Vou somar aqui do ladinho. 60 minutos mais 25 minutos vai dar 85 minutos. E aí eu faço a subtração. 85 minutos menos 50 minutos igual a 35 minutos. Aqui, 8 menos 8, 0. Então, vamos lá para a pergunta. Quanto tempo ele gastou no trajeto? Ele gastou 35 minutos. Certinho de verde. Lembrando que é uma autocorreção, quinto ano. Mesmo na página 195 dos reloginhos, errou. Pausa aula. Apaga, corrige e põe CG. Não vai deixar errado ficar assistindo a aula só por assistir, hein, gente. A autocorreção também é uma maneira de estudar. Beleza? Então, vamos lá. Ainda na página 196. Quantas horas equivalem à terça parte de um dia? Primeiro, eu tenho que lembrar, quinto ano, que um dia tem, isso, tem 24 horas. Então, eu vou pegar 24 e dividir por 3. Afinal de contas, eu quero a terça parte. Vamos lá? Um dia tem 24 horas. Deixa anotadinho isso aí. É bom anotar. Ah, eu não anotei, Prô. Anota e pode pôr certinho. Não precisa pôr CG. 24 dividido por 3. Vamos lá? 3. Quantas vezes você cabe no 2? Nenhuma. 3. Quantas vezes você cabe no 24? Cabe 8 vezes. 8 vezes 3? 24. 24 menos 24 é igual a 0. Tudo bem? Respostinha. Equivalem a 8 horas. Ai, faltou uma crase aqui, ó. Ele acentinho ao contrário, tá? Sinal gráfico. Faltou aqui, ó. Equivalem a 8 horas. Certinho de verde. Vamos para o exercício 5, página 197. Calcule quantas horas de viagem Pedro gasta para visitar sua avó que mora em outra cidade, sabendo que esse tempo equivale à sexta parte de um dia. Já sei que um dia tem 24 horas. Vou fazer 24 dividido por 6, porque eu quero a sexta parte. Tudo bem? Então vamos lá? 6. Quantas vezes você cabe no 2? Nenhuma. 6. Quantas vezes você cabe no 24? Cabe 4 vezes. 4 vezes 6? 24. 24 menos 24 igual a 0. Respostinha. Ele gasta 4 horas. Certinho de verde. Número 6. Pedro estava fazendo sua lição de casa e quis saber quantas horas por dia tem para suas atividades livres. Observe o que ele pensou. Calculou a metade das horas de um dia. Para eu encontrar metade de alguma coisa, eu divido essa alguma coisa por 2. Isso mesmo. E em seguida calculou 1 quarto das horas restantes para descobrir o seu tempo livre. Vamos lá? Então vou descobrir metade de um dia. Vou dividir 24 por 2. 2. Quantas vezes você cabe no 2? Uma vez. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2. 2 igual a 0. Abaixa o próximo número que é o 4. 2. Quantas vezes você cabe no 4? 2 vezes. 2 vezes 2 igual a 4. 4 menos 4 igual a 0. Então, metade de um dia são 12 horas. O que o Pedro quer fazer? O que o Pedro quer fazer? Ele quer pegar 1 quarto dessas horas para descobrir o seu tempo livre. Quando eu quero 1 quarto de alguma coisa, eu pego alguma coisa e divido por? Muito bem. Por 4. 12 dividido por 4. 4. Quantas vezes você cabe dentro do 1? Nenhuma. 4. Quantas vezes você cabe dentro do 12? 3 vezes. 3 vezes 4. 12. 12 menos 12 igual a 0. Quantas horas são destinadas para suas atividades livres? São destinadas 3 horas. Certo. Tinho de verde. Beleza, gente bonita? Então, agora nós vamos para a lição de classe páginas 137. Ampliação dos saberes. Estou aumentando aquilo que eu sei e hoje é individual. Só vocês, hein? Brincadeirinha. Eu e vocês. Hora de resolver problemas. Vamos precisar de régua. E pode ser que a gente precise do celular assim, ó. Escurinho, tá? Desligadinho, tá, gente? Desligadinho ele tem que ficar, tá? Deixa eu desligar aqui o meu e mostrar para vocês, ó. Desligadinho. Ai, mas ele não está ficando. Desligadinho. Porque eu vou fingir que ele é um espelho para refletir o que eu vou colocar aqui. Então, ó, presta atenção no que vocês vão fazer. Ó, vocês vão colocar o celular, ó, dessa forma. A parte pretinha, ou seja, ele desligado, vai ficar virado para o desenho. Por quê? Vocês vão fazer assim, ó. Tá dando para ver o que eu estou fazendo? Vou fazer assim, ó. E vocês vão enxergar o que está sendo refletido do outro lado. Beleza, gente bonita? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver, ó. O reflexo da cola. É que aqui não dá porque pega o reflexo do abajur aqui do lado. Não dá para pegar. Mas vocês já sabem fazer isso porque nós fizemos lá quando a gente leu a primeira partezinha do livro Alice no País das Maravilhas. Alice através do espelho. Então, olha lá. Agora é com você. Pegue sua régua e presta bastante atenção. Reproduza a figura geométrica usando o conceito de simetria de reflexão. Coloque um espelho pequeno em pé sobre a linha vermelha chamada eixo de simetria. Eixo de simetria, eixo de simetria, eixo de simetria. Para ver como ficará a sua cópia invertida. Não se esqueça, você precisa manter a mesma distância entre cada ponto e a linha vermelha. Os mesmos ângulos e o mesmo tamanho da figura inicial para traçar a figura refletida. Não pode inventar tamanho nem medida, tá, gente? Aqui, ó. Vocês estão vendo que toda esta coluna aqui está em branco? Então, aqui é a mesma coisa quinto ângulo. Eu não posso começar a fazer minha figura do lado de cá encostada na linha vermelha, no eixo de simetria. Tem que tomar uma distância de um espacinho aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha apostila. Se o meu está... Não é retângulo, não é quadrado, é meio retangularzinho. Então, tem que dar uma distânciazinha, apesar de estar dizendo que é uma malha quadriculada, mas está meio com um tamanhozinho de retângulo, tá? Então, esta coluna inteira aqui, ela não pode ser usada. Eu vou começar a usar aqui, ó. Vocês perceberam que esta linha também não está sendo utilizada? Então, esta linha aqui também não vou usar. A mesma coisa vale para cá. E vai ficar assim a figura, tá? Não esqueçam da data, dia 21, tá? Vai ficar assim. Tudo bem? Aqui, esse já é mais fácil, porque começa aqui, ó. Encostadinho no eixo simétrico, tá? Vai ficar assim, ó. Tem que ficar perfeitamente igual. Presta atenção, ó. Um espaço, dois espaços, três espaços, ó. Um espaço, dois espaços, três espaços. Tem que ser o mesmo espaço. Aqui em cima vale a mesma coisa, ó. Em branco, em branco, em branco, em branco, em branco. Aqui, ó. Fiz essa linha diagonal, beleza? Esse também é muito legal. A pontinha da seta, da flecha, tem que ficar assim, ó. Como se fosse um beijinho, tá? Tá? Tudo bem? A C de verde, certinho, certinho, E. Certinho. Vale a pena pausar aí a página 137 e fazer com calma. Tudo bem? Vamos lá? Página 138, exercício 2. Qual das figuras abaixo representa a simetria de reflexão da circunferência em relação ao eixo traçado em vermelho, ó? Circunferência aqui, ó. Famoso? Círculo. Gente, eu quero saber quem tem que ficar aqui e em que lugar. Aqui não, né, gente, ó. Parece que tá meio na diagonal. Aqui, não, ó. Tá coladinho. E não pode estar colado. Se aqui tem a distância de uma coluna, aqui tem que ser a mesma coisa. Letra C. Também não. Tá meio pra baixo um pouquinho. Quem é? Quem é? Quem é? Letra D. Faz um xizinho aí. Ou circula a letra D. Tudo bem? Exercício 3. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? Olha lá. Se vocês quiserem, pode pegar a régua e traçar, tá? Primeiro, ó. Um. Até embaixo. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E lá vamos nós para o... Isso mesmo! Seis. Circula. Ou faz um xizinho aí na letra C. Tudo bem? Número 4. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? De novo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Faz um xizinho ou circula a letra A. Tudo bem? A C de verde. Certo. E certo. E certo. Se precisar, pausa pra continuar. Tudo bem? Agora eu quero que vocês peguem tesourinha e colinha. Vai lá no fim da página e procura aquela página durinha, que é a página cento e... Não é cento e nada, gente. Página sete, oito e nove. Desculpa. Falei cento e, mas eu me enganei. Página sete, página oito e página nove lá do final do caderno. É aquelas páginas mais durinhas. Lembraram? Ó, já peguei as minhas aqui. Vocês vão encontrar três páginas, né? Sete, oito e nove. Em cada página tem quatro alices. Então, quantas alices vocês irão recortar? Isso. Três vezes quatro. Doze alices. Isso mesmo. Mas nós só vamos usar três. Então, pausa a aula. Destaca as três folhas com cuidado pra não rasgar e, ó. Recortaram? Ótimo. Eu também já recortei as minhas. Vamos lá? Sua criação. Põe a data de novo. Desafio final. Inspirada pelo livro Aventuras de Alice através do espelho, Rebeca quer transformar a figura de Alice em outras pela simetria de reflexão. Selecione no bloco de jogos as imagens transformadas de acordo com os eixos de reflexão e cole-as nos padrões abaixo. Gente, ó. Se essa daqui está em pé, a que vocês vão colar no lado esquerdo, também vai ficar em pé. Mas olha as exigências. Não posso colocar a Alice colada no eixo de simetria aqui, ó, no vermelho. Tem que ser uma linha pra cima, ó. Vamos ver quantas colunas, ó. Uma, duas, três colunas vazias. Então, vamos lá. Uma, duas, três colunas vazias. Olha ela aqui. Bonitinha? Vamos encontrar a simétrica. Essa, então, vai ser pé com pé. Olha aqui. Isso mesmo, ó. Pezinho com pezinho. Tudo bem? Agora, esta daqui, quinto ano, ela tem que ser duplamente simétrica. Ela tem que ser simétrica a de cima e tem que ser simétrica a da direita. Cuidado que tem a Alice aí que tá fora do espaço da malha quadriculada. Tem a Alice que tá mais gordinha. Então, ó, presta atenção. Vamos ver como vai ficar? Ó, sucesso. Olha aqui, ó. Cola direito, hein? Porque, de repente, o cérebro da gente dá uma bugada, assim. A gente acha que colou certo e não colou. Tudo bem? Não esqueçam de colocar a data. Coloca C de verde e certinho de verde. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Terminou a aula de hoje? Tem questionário avaliativo de matemática. Isso. Valendo play, SAT e NS. Então, terminou de assistir a aula? Volta lá na sala virtual. Clica no questionário. Abre o questionário. Lê o questionário. Responde o questionário. E clique em enviar. Da mesma forma que eu espero que todos vocês tenham feito o questionário de ciências de terça-feira. Por que você tá perguntando, Prô? Porque tinha uma pesquisa sobre o sol. E também estava lendo play, SAT e NS. Então, não esqueçam. E o que eu quero também? Eu quero as fotos, gente, de simetria, dos recortinhos. Recorte vazado, recorte grudadinho um no outro. Lembram das páginas? Pode ser foto da página 131, ou 132, ou 133, ou 135, ou 136. Ou todas. Eu quero montar um mural e ir mostrando pra vocês. É um jeito de estarmos juntinhos, mesmo que separados. Olha aqui, ó. De olho em vocês. Eu espero que tenham gostado da aula. E se ficou alguma dúvida, escreve pra gente. Nani Marcia, professoras, arroba gmail, ponto com. Não esqueçam, quinto ano, quando vocês forem mandar as fotos pra mim, escreve lá no assunto do e-mail, que são fotos de matemática. Que assim fica mais organizadinho o meu e-mail, o e-mail da ProMárcia Suf. Beleza, gente bonita? Um beijo e um cheiro. E até mais, amores da Pro. Tchau!